Tá precisando fazer um depósito ou uma transferência para o Banco Inter e não sabe como? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar três maneiras de realizar depósitos e transferências para esse banco. Antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão trazendo muita novidade e chegam por aqui. Ah, deixa o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para o nosso canal. O Banco Inter vem crescendo e se tornando um dos principais bancos digitais do Brasil. E eu vou falar para vocês agora as três formas de fazer depósito e transferências para esse banco. A primeira delas é por meio de boletos. É a forma mais simples, rápida, segura e livre de tarifas que o cliente pode ter. Essa forma de depósito é muito tranquila. Basta você acessar o aplicativo e gerar o boleto com o valor que você deseja depositar. Em seguida vai copiar o código de barra e fazer uma espécie de pagamento pelo próprio Internet Bank, por exemplo. Em alguns dias essa compensação é feita e o dinheiro vai estar na conta do Banco Inter. Podem ser gerados 30 boletos durante o mês que variam de um valor mínimo de R$ 20 e valor máximo de R$ 3.000. É importante a gente colocar aqui que esses boletos gerados não servem como forma de cobrança, o que significa que assim que passa a data de vencimento automaticamente ele é cancelado. Então você não pode gerar um boleto para realizar a cobrança de qualquer espécie, ok? Outra forma de receber o dinheiro na conta Inter ou depositar é através da transferência. E ela pode ser feita por meio do TED e DOC. É claro que é importante ter uma conta em outro banco e verificar as tarifas que esse banco cobra para a realização dessas transações. TED geralmente são mais rápidas e tem a compensação feita entre 1 e 2 horas após a transação. Já o DOC acontece em média em um dia útil e é claro, para transações que ocorrem até as 16 horas e 55 minutos de um dia útil. Existe também a forma e é bom ficar ligado para ver se o Inter já aderiu ao PIX, que é um meio de pagamento instantâneo e que vai estar disponível a partir de novembro e com isso a compensação acaba sendo em minutos e o dinheiro cai na conta bem rapidinho. Ainda sobre o PIX, vale lembrar que a gente tem um vídeo explicando tudo sobre esse sistema de pagamento instantâneo. Se você tem conta no Banco Inter e não sabe se ele já aderiu a esse sistema, entra no site deles e verifique se já está disponível o seu cadastro para fazer a chave de acesso. Esse sistema de pagamento vai estar disponível só em novembro, mas alguns bancos já estão dando a opção dos clientes de realizarem um pré-cadastro. A terceira forma de você depositar dinheiro em uma conta do Banco Inter é por meio de cheque. Isso pode ser feito por imagem, por meio da Internet Bank. Para isso, você vai ter que acessar a Internet Bank, aceitar o termo de adesão, seguir os passos, clicar em conta digital e depósito em cheque por imagem, seguir todos os passos que ele te orienta, tirar a foto o mais perfeita possível, ou seja, com bastante foco, tanto da frente quanto do verso do cheque e não se esqueça de conferir todos os dados do preenchimento, valor, data de compensação e se você tem limite, é claro. Prontinho! Aí é só aguardar a compensação do cheque para que o valor entre na conta do Banco Inter. O depósito por cheque é gratuito e a compensação vai acontecer dois dias após a data que estiver descrita no Bom Para. O que significa isso? A imagem do cheque é analisada e essa análise ocorre exatamente na data descrita no Bom Para. Portanto, confirme para ver se está tudo ok e acompanhe. Se tudo estiver certo, nessa data você vai receber uma confirmação por meio de SMS ou e-mail. Agora que você já sabe como fazer depósitos em uma conta do Banco Inter, aproveite e avalie qual é a opção que traga menos custos para o seu bolso. Eu vou continuar descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto